E aí, DJ Jedi, olha pra ela! Toma foguetada, vai piranha, sentando a piroca até de maia Toma foguetada, vai piranha, sentando a piroca até de maia Ei, Uvanissa, Uvanissa, Uvanissa Na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça Uvanissa, Durbanissa, Fitar na cabeça, Fitar na cabeça Hiiiiita, é a metralha dos bailes, é só mandelão O Gipadão O Gipadão O Gipadão O Gipadão O Gipadão Fica de 4 Fica de 4 O Gipadão O Gipadão O Gipadão Olha pra ela Toma foguetada vai piranha Senta na piroca até desmaiar Toma foguetada vai piranha Senta na piroca até desmaiar Ei, ô Vanessa Ô Vanessa Ô Vanessa Ô Vanessa Fica na cabeça Na cabeça Na cabeça Na cabeça Na cabeça Ô Vanessa Fica na cabeça Fica na cabeça Fica de 4 Fica de quatro